Olá amigos da Rede Amigos da Cultura, estamos aqui mais uma vez no programa BNI Connection e hoje nós vamos falar de nutrição, hoje eu recebo aqui a Cíntia Batistella que é diretora da Senutrir o nome é bastante sugestivo, Senutrir tem várias explicações, várias formas de entender o Senutrir e a Cíntia é membro do BNI Ipanema desde o ano passado, desde o mês de junho do ano passado é membro fundador, é vice-presidente da equipe, finalizando sua gestão agora no mês de março e é um prazer receber você Cíntia, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do BNI Connection e quero já começar te perguntando sobre de que maneira, que oportunidade você encontrou ou você enxergou ou vislumbrou para o seu negócio quando você soube conhecer o BNI Primeiro quero agradecer por estar aqui, é uma honra também que a gente possa divulgar e conversar um pouco mais sobre o BNI Bem, quando eu conheci, me surpreendi com a proposta porque vinha ao encontro daquilo que a gente sempre acreditou pessoalmente né, que um pode auxiliar o outro, então compartilhar A Senutrir, ela é um pouco disso também, porque ela recebe pessoas com as suas profissões e de outras profissões também para fazer parte da equipe, porque eu acredito que a especialidade de cada um vai acabar complementando as outras Então a Senutrir tem um pouquinho disso, o C também é de compartilhar E o C de Senutrir, que é a nutrição com o alimento, uma alimentação adequada, de qualidade mas o Senutrir também com orientações adequadas, então é um pouquinho disso E o BNI nos trouxe uma outra visão, me trouxe um outro panorama para agir com relação aos negócios, com relação à parte profissional Então eu me encaixei nessa proposta Legal, legal Cintia, e o legal da Cintia, eu conheço um pouco do trabalho da Senutrir Aliás, eu conheço um pouco do trabalho e procuro me aprofundar sempre que possível no trabalho de cada um Outro dia a gente conversando, ela falando sobre uma experiência que ela teve num comércio aqui da região de Sorocaba Onde a pessoa já tinha mandado construir imóvel para fazer um restaurante, se não me engano E ela comentou que ele fez a cozinha toda e na cozinha toda, que era o segundo andar do prédio, não tinha um ralo E esse é um dos diferenciais, quer dizer, que papel nutricionista tem que olhar se tem ralo na cozinha Então de fato é um trabalho de consultoria diferenciado mesmo Eu posso testemunhar aqui que de fato a Cintia vai além do que do papel nutricionista Ela falou bem aqui sobre a questão de ter profissionais de outras áreas envolvidas na equipe Cintia, me fala um pouco sobre os resultados, você já está no BNI Ipanema, já são nove meses Conta para a gente o que você já captou de resultado, não só o resultado financeiro, mas conta, compartilha um pouco com a gente os resultados Claro, eu digo assim, fazendo uma revisão, dentre esses nove meses eu recebi quase quatro indicações, referências, desculpa, por mês Nossa, que bom Então o que isso me possibilitou? É o acesso muito mais fácil, muito mais direto ao proprietário Dentre essas oportunidades, algumas, obviamente, nós já somos clientes, nós já temos um relacionamento Isso foi muito interessante, que foi em vias do BNI Mas os outros que nós não conseguimos efetivamente fechar negócios, eles continuam com relacionamento conosco Muitas vezes nos solicitando determinados serviços ou apenas eles tiveram a oportunidade de conhecer o meu trabalho Se aquele momento não é o momento que a empresa pode estar fazendo uma consultoria Mas ele ficou conhecendo o nosso trabalho Então isso para mim é muito importante Porque possivelmente mais para frente a gente possa ter E ele conheceu, porque muitos deles falaram Puxa, olha que interessante o seu trabalho Eu não a conhecia Então o BNI me trouxe essa abertura Que é a história de quem não é visto, não é lembrado Então é importante que as pessoas saibam qual é a qualidade do seu trabalho Quais são os diferenciais E por falar em diferenciais, Cintia Conta um pouco mais sobre exemplos de consultoria que você já fez Qual é a especialidade da Senutri Eu essa semana tive a oportunidade de identificar um negócio para a Cintia Numa cidade próxima, aqui a Sorocaba Santa Bárbara do... próxima entre aspas Santa Bárbara do Oeste Mas estava, curiosamente estava conversando com um amigo na LAP Em São Paulo, no evento do Ciesp E ele falou, tem um amigo, tem uma fábrica de pães em Santa Bárbara E ele precisa de uma consultoria técnica na área de nutrição Lembrei imediatamente da Cintia Então compartilhe um pouco sobre a sua experiência Sobre a especialidade da Senutri Então, eu sou nutricionista e a partir do momento que eu faço muitos treinamentos Com a equipe de trabalho, com os manipuladores de alimentos A gente consegue identificar ali muitas necessidades A partir dessas necessidades, eu consegui montar um cronograma de trabalho E apresentar ao proprietário Então, quando a gente vai até uma empresa A gente já chega com uma visão muito ampliada do que a gente pode estar oferecendo a ele É lógico que a consultoria, ela é personalizada De acordo com a necessidade daquele cliente naquele momento Então, no primeiro trabalho que eu faço Que eu chamo que é o programa Se Qualificar E esse programa Se Qualificar Ele tem todo um cronograma envolvido Ali nós fazemos a auditoria para identificar quais os pontos positivos E os pontos negativos desse estabelecimento Isso envolve, além da parte técnica A parte de recursos humanos A parte de investimentos em equipamentos Maquinários, uniformes Então, realmente a gente faz um estudo abrangente Daquele local onde nós vamos iniciar o trabalho Até com relação à vigilância sanitária Que é extremamente importante Muito importante A parte da documentação, exatamente Porque isso vai fazer um diferencial Muitos clientes, eles ainda não tem Não conquistaram esse alvará E nós damos realmente esse apoio Às vezes faltam pequenas atitudes E nós ali identificamos isso E conseguimos, conquistamos isso junto Fazendo um acompanhamento junto a eles Então, o nosso trabalho é isso Ele é abrangente e voltado para a qualidade Qualidade dos alimentos e serviços Que estão sendo oferecidos ali para a população Porque os alimentos, aquilo que a gente ingere Ele tem que estar em uma qualidade adequada Senão eu tenho problemas de contaminações E isso é um agravante que nós vemos ainda no Brasil Muito grande Então eu gostaria de conseguir levar esse ensinamento Para muito mais lugares justamente por isso A proteção da saúde dos comensais As pessoas que estão se servindo daquele serviço de alimentação Legal, e principalmente para os comércios Para restaurantes, planificadoras Mexicadoras, churrascarias, cafés Lanchonetes Lanchonetes, bares, restaurantes em geral Porque nós, aqueles empresas que estão preparando alimentos Sejam de qualquer porte Eles necessitam de um acompanhamento técnico E é isso que nós estamos oferecendo Então, em qualquer serviço de alimentação Nós podemos estar auxiliando Legal, é legal Eu ouço as apresentações em 60 segundos da Cíntia Eu lembro de uma que foi muito marcante Ela levou um saquinho de pão E abriu o saquinho de pão E falou, se você for na padaria E o balconista assoprar o saquinho para abrir Ou enfiar a mão para abrir Ele já está fazendo um procedimento errado Que ele está infectando de alguma forma Está contaminando Exato Olha eu já usando o termo errado aqui Contaminando Então, são situações marcantes Que é o olho do técnico especializado Naquele pequeno detalhe Que muitas pessoas acabam passando batido Acabam não prestando atenção E o olhar do técnico Que é o da Cíntia É importante Que são detalhes que são importantes Para preservar até a saúde do cliente Daquele comércio Cíntia, eu quero te agradecer Por você ter aceito o nosso convite Quero abrir para você deixar uma mensagem final Para o nosso telespectador Fica à vontade Muito obrigada Agradeço novamente a oportunidade Quero desejar a todos Deixar a todos que eu estou à disposição Para poder dar outras explicações Principalmente a respeito da alimentação Daquilo que nós nos alimentamos Nos comércios em geral E nós somos uma equipe de nutricionistas Estamos a serviço da saúde E da qualidade dos alimentos Então, é esse o meu recado Estamos à disposição Obrigada Tá bom, Cíntia Muito obrigado Eu quero agradecer você, telespectador Por mais esse tempo que você Deixou para assistir E ouvir um pouco sobre o negócio Hoje falando sobre nutrição Sobre diferenciais na consultoria técnica E prevenindo o comerciante Nas questões nutricionais Falando de saúde do consumidor De comércios Mas também falando de preservação De vigilância sanitária Enfim Então, a Cíntia está à disposição Vai ter o contato dela aí na tela Para vocês Os dados dela aí na tela Se vocês quiserem estar em contato Fique à vontade Lembrando que o BNI Ele se encontra sempre O BNI Ipanema Se encontra sempre às quintas-feiras Às sete horas da manhã No Sorocaba Parque Hotel No Alto da Boa Vista E nós temos também Uma segunda equipe em formação Que é o BNI Horizonte É uma equipe que está sendo formada Nós nos encontramos a cada 15 dias Semana sim, semana não Às sextas-feiras Também no Sorocaba Parque Hotel Então, você empresário Que busca aí Conhecer uma maneira diferente De fazer negócio Você que tem diferenciais No seu negócio Perante a concorrência E quer buscar um ambiente saudável Para fazer novos negócios Venha visitar uma das nossas reuniões Busque o nosso contato Para poder visitar Nós temos prazer em receber Você empresário Que quer fazer negócios Num ambiente diferenciado Eu quero agradecer novamente A sua atenção E deixar um abraço Para você E até lá Olá E a dica de hoje É falando sobre Ambiente de networking Eu quero poder compartilhar Com vocês experiências Que eu tive Antes e depois do BNI Antes do BNI Eu tinha o hábito De frequentar eventos Networking Palestras Workshops Eventos de uma maneira geral Eventos que normalmente Reuniam empresários Empresários Os quais eu tinha interesse De fazer negócio E muitas vezes Estava habituado A fazer um trabalho De o que a gente chama Dentro do BNI De caçador Então Quando eu conseguia Trocar muitos cartões Em algum evento Às vezes eu voltava Com 50, 60 cartões Para a minha Para a minha base Para a minha plataforma Eu ficava muito feliz Eu falava Puxa Tive muitos contatos Troquei muitos cartões Vou fazer muitos negócios E eu pude perceber Depois do BNI Que isso era um grande engano Porque no dia seguinte Quando eu sentava Ali na minha mesa E resolvia Escrever um e-mail Para todos aqueles 50, 60 cartões Agradecendo ter conhecido E já encaminhando Uma apresentação Na minha empresa Tentando vender O meu negócio Eu percebia Que aquilo ali Não dava tanto resultado Porque as pessoas Mal lembravam Da minha cara Da minha pessoa Enfim Então era muito pouco produtivo Depois do BNI Eu passei a entender Que na verdade A gente não precisa trocar Não é quantidade É qualidade A gente precisa trocar cartões Com quantidades de pessoas Então aprendi Que é importante Que a gente conheça Muito bem Num evento No máximo 3, 4 pessoas É suficiente Mas que você De fato Se dispõe a conhecer Essa pessoa O que é importante Para ela Se coloca à disposição Dela para ajudar Dentro do que é A filosofia do BNI Que é o Giver's Game Que é o ganhar contribuindo Procurar entender O que ela faz O que é importante Para ela Procurar identificar Negócios para ela Isso de fato Vai fazer com que você Marque para as pessoas Aquilo que é importante Para ela E ela certamente Quando ela receber Um e-mail seu No dia seguinte Ela vai lembrar de você Então nesse mesmo momento Onde você Troca cartões Com a sua pessoa Procura pedir para ela Algumas indicações De negócios Que ela tem desejo E peça autorização Para tomar nota Traz o cartão dela E se comprometa E se você tiver contato E se comprometa Em tentar ajudar A encontrar esses contatos Isso é uma forma Que você mostra Que está à disposição Para ajudar E esse inclusive É o perfil Do membro do BNI Que está disposto A ajudar as pessoas A encontrar negócios Então essa é a dica de hoje Eu quero agradecer A sua atenção E até a próxima Olá amigo Olá amigo Tchau 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 Tchau